Comprei aqui dois pacotes de roupas na Shopee e hoje eu vim mostrar tudo pra vocês. Bora lá? Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo de comprinhas aqui no canal. E olha, gente, esse vídeo foi a pedido de vocês. Tamara faz compra de roupas na Shopee. Isso mesmo. Recentemente eu comprei várias coisinhas aleatórias, gravei vídeo, vocês adoraram. E me pediram muito pra comprar roupas na Shopee. Então hoje eu vim compartilhar tudo com vocês. Então se você é nova por aqui no canal, já seja muito bem-vinda. Se inscreva. Temos vídeo aqui segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Cinco vídeos por semana ao meio-dia. Se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo. E não deixa também de me seguir lá no Instagram, que é arroba Tamara Geisa, que eu sempre estou compartilhando por lá com vocês. Meu dia-a-dia, lifestyle e também muitas comprinhas, muitos looks do dia, muito conteúdo, tá bom? Então, gente, eu fiz comprinhas em uma loja que eu vi muitas meninas pedindo. Eu tava muito assim, no escuro, porque eu nunca comprei roupa na Shopee. A primeira comprinha. E aí eu fiz numa loja internacional, tá bom? Que se chama Lovito. Vou deixar aqui de indicação pra vocês. Sei que vocês vão pedir um link das peças e eu deixo abaixo também. Achei o preço das peças muito bom, gente. Vamos olhar, né? Qualidade, ver se veste bem, como fica aí no corpo. Comprei pra poder abrir junto com vocês. Eu nem abri ainda. Estou ansiosa. Então, bora lá começar a ver essas comprinhas, né, amoras? Inclusive, a loja disponibilizou também, gente, um cupom de desconto pra vocês. Porque, claro, né? Eu sempre solicito pras minhas amoras. E aí, no final, eu deixo aqui pra vocês escrito. Aqui abaixo certinho. Então, fica comigo até o final pra gente ver essas comprinhas da Shopee. Então, bora lá, amoras, ó. Já estou abrindo aqui junto com vocês. Primeira coisa, gente, dica. Toda vez que vocês forem comprar compra internacional, assim, principalmente, né, roupa. Essas coisas dão muito volume. Peçam poucas peças, tá? Então, por isso que eu fiz dois pedidos separados. E juntei aqui, esperei chegar os dois pra mostrar pra vocês. Sempre peçam o mínimo de peça que vocês conseguirem pra poder não ser taxado. Essas coisas assim, tá bom? Então, ó. Primeiro, uma pote aqui, check. Eu estou ansiosa, gente, dando uma olhada aqui por cima. E agora, bora abrir o segundo pacote. Não, vamos começar abrindo esses aqui, né? Depois a gente vai pro segundo. Vou mostrar peça por peça e depois a gente experimenta também no espelho juntas, tá bom? Então, bora lá começar. Tô vendo aqui se tem as informações. Mas eu deixo qualquer coisa o print aqui pra vocês. Tipo, de tamanho, de valores, essas coisas no site. Porque eu não vou saber de tudo, tá bom? Mas primeira peça, gente, foi esse topzinho aqui. Eu amo esses topzinhos pra usar com blazer por cima. Acho que fica super lindo. Tem até a etiqueta aqui, ó, lovito. Esse daqui, gente, eu pedi tamanho S, que é o P, tá? Eu acho que o tamanho vai ficar certinho, pelo visto aqui. Com alças largas, que eu adoro pra poder usar com sutiã. Muito bonitinho, né? A cor também achei linda. Já já a gente vê no corpo. Próxima peça também é um top, gente. Eu tava doida com topzinho assim, pra usar com blazer branco e blazer preto, sabe? Acho que fica muito lindo. Olha esse no pé de pule, gente. Eu tava fechando o carrinho, eu vi ele. Eu falei, preciso! Esse daqui, eu acho que o tamanho dele, que tava meio furado lá as grades. Deixa eu ver se tem aqui o que eu pedi. Gente, tá escrito aqui o S4, tá? E o Europeu 34. Enfim, eu acho que o tamanho vai ficar certinho também. Qualquer coisa, eu deixo o print da minha comprinha mesmo, né? Aqui pra vocês verem. Que aí no print vai ter os tamanhos que eu solicitei. Mas olha que bonitinho, nossa! Achei lindinho, tá? O tecido é mais fininho, ó. Mas acho que tá super pra colocar com sutiã. Pelo preço, né, gente? Também compensa. Esse daqui de florzinha. E tem um antiflorzinho ali, que eu tava doida pra ver. Olha que lindeza. Essa daqui é... Acho que é o vestido, né? Nossa, gente. É tantas peças que eu... Ah, é a saia! Essa daqui vocês me ajudaram. Eu postei uma enquete lá no meu Instagram. Perguntando qual saia que eu pedia. Essa ou uma vermelhinha? Acho que na verdade eu pedi as duas, mas... Tava doida com uma saiazinha midi assim. É um pouco transparente, tá, gente? Ó, o tecido. Tá vendo que é fininho? Mas dá pra usar com shortinho também por baixo. Não tem forro. Mas eu acho também que no corpo não deve ficar transparente, né? Mas é linda. Olha, eu tava doida com uma saia midi. Vocês sempre me pedem aqui no canal. Faz vídeo com saia midi. Eu não tinha nenhuma. Essa tem uma fenda. Acho que fica linda com t-shirt, com t-nizinho, sabe? Não tinha saia midi e agora temos. Próximo aqui. Acho que esse é o vestido que eu mais queria, gente. De poazinho. É esse mesmo. Tamanho S. Esse é P. Essa daqui, deixa eu ver se tem tamanho, gente. Me perco aqui, tá? Tamanho 36. Tá escrito. Então deve ser P. É mais ou menos assim. Mas aí esse daqui é tamanho S. P. Esse vestido, gente, achei a coisa mais linda. Vê se não é mais minha cara impossível. Minhas amoras sabem. Então é um vestidinho assim. Ele é todo no tule, ó. Com o poá, tá vendo? Muito lindo, gente. Acho que isso vai ficar certinho também. O P. Viu? Ai, tô animada pra experimentar tudo com vocês. Esse daqui, vamos ver o que é. Acho que essa é a outra saia que eu pedi. Vermelhinha. Ah, não. Esse também é um vestidinho, gente. Tava lindo na fotinha do site. Esse daqui, tamanho... Ai, gente, tá escrito 34 também. Deve ser P ou PP. Eu sempre peço assim. Mas olha só. Ele é de transpassar, tá? As peças, gente, não tem forro, ó. Pra vocês verem aí. Mas vamos ver no corpo como que fica. O tecido até que, assim, eu gostei pelos preços, né? Acho que vale super a pena. Eu vi muitas meninas aqui no YouTube pedindo nessa loja, gente. Pesquisei muito. Porque, né? Shopping tem muita coisa assim boa, mas tem que selecionar, garimpar. Esse daqui também é um vestidinho. Ai, que fofura, gente. Um vestidinho também. Olha que lindo. Também tá escrito tamanho aqui 34, gente. Eu não tô entendendo esse tamanho. Eu não lembro se eu pedi P, mas eu deixo aqui do lado. Olha que gracinha. E esse veio até com uma faixinha. Nossa, a cor dele é linda. Sabe o tonzinho de vermelho? Nossa, acho que essa minha cara com o tenizinho branco vai ficar lindo. Agora sim, bora abrir o outro pacote. Nossa, mas tem... É comprido, hein, gente? Achei que eu pedi muita peça. Achei que eu tinha pedido pouco, mas não foi, não. Acho que isso aqui tudo deu em média de 500 reais, tá? Pra vocês terem uma noção. Cada pedido, eu acho que eu pedi uns 200, 250 reais. Pra vocês terem uma noção, hein, de valores, tá bom? Mas eu achei que deu bastante peça. Ó, esse daqui... Ai, eu fiquei doida com esse moletomzinho na hora que eu vi. Ó, ele é fininho, tá? Já tô pegando aqui e vendo. Achei que ele era mais grosso o moletom. Mas eu até prefiro, porque aqui na minha cidade é bem quente. Acho que eu vou conseguir montar. Ai, que lindo! Gente, bem gringa. Fala assim, é bem gringa. E ele é cortado assim, sem costura, do jeitinho que eu queria. Ele é fininho, tá? Não é moletom grosso, não. Então, mas muito bonitinho, com capuzinho. Nossa, muito gringa! Já vou colocar com uma sainha, com um coturno ou com um tênizinho branco. Lindo, gente! Achei lindo na hora que eu vi a foto. Bora lá! Ai, tem uma aqui que vocês não gostaram na hora que eu postei a foto nos stories, mas eu pedi. Eu sou dessas, gente. Diz quando eu gosto. Esse daqui é um vestidinho também. Ah, não! É um macaquinho. Esse é um macaquinho. Achei ele muito fofo também na hora que eu vi lá. O vestidinho também que tá escrito europeu tamanho 34. É esse, gente. Todos esses que eu falei 34 são S, tá? Aqui na frente tem. Agora que eu vi. E esse daqui também tem a faixinha, ó. Pra gente amarrar. Doida pra ver tudo no corpo, gente? Nossa, eu tô mostrando até rápido. Não é porque eu quero ver no corpo. Esse daqui é o vestido que vocês falaram que... Eu perguntei yes ou not, né? Se vocês queriam ou não. Ver que eu comprasse ele. E aí vocês falaram que não. Esse aqui também tamanho S. Mas eu achei bonito, gente. Ele é um midi. Na foto tava lindo, né? Ele é um vestido midi. Os tecidos dessas peças, gente, são mais sintéticos assim, né? Mas vamos ver no corpo como que ele vai ficar. Mas o animal print dele eu gostei. Eu sou muito chata com onça. Não é toda onça que eu gosto. Mas achei bonito. E aí, nós, gente, deu muita peça, né? Eu acho que deu pelo valor assim. Ah, e por último aqui, tá o mais lindo que eu tava dando a querer. Esse daqui, gente, é um vestidinho também que eu vi. Olha, acho que esse foi o que eu menos assim amei. Os outros eu gostei mais, tá? Porque ele é muito fininho. Tá vendo aqui? Ah, muito... Não tem forro. Só tem forro aqui na parte do busto. Embaixo é mais fininho. Olha aqui pra vocês verem. Mas eu acho que no corpo vai ficar bonitinho, gente. Ó, com o tenizinho branco. Ah, não. A estampa dele tá linda. É porque a gente tá vendo fora do corpo também, né? Mas esse eu acho um pouco inferior. E ele tem um fecho aqui atrás também. Bora lá experimentar tudo isso. E antes de mais nada, eu vou mostrar o último. Que esse aqui eu surtei. Eu fiquei até na dúvida de qual cor que eu pedia. Eu pedi esse cordão. Eu vi que tem azul escuro, azul claro. Tem várias cores dele. Que é um pijama, gente. Eu amo esses pijaminhos. Estilo americano. E olha que lindinho também. Ai, que fofo. Já vou dormir hoje com ele. Olha que lindinho. Todo de coração. Tá vendo? Pijaminha super linda. Gostei. Eu peguei tamanho. Vamos ver. M, tá? Sempre, gente. Pijama e roupa de academia eu sempre pego M. Do resto, a maioria das coisas que eu peço assim na internet é P. Mas pijama e roupa de academia eu gosto de M. Porque eu não gosto de nada me apertando. Então, bora lá ver tudo no corpo. Amoraz, antes de seguir para as peças no corpo, Vou mostrar aqui para vocês como aplicar o cupom, tá? Da Lovito lá dentro da Shopee. Você vai aqui escolher suas peças, né? Na hora de comprar. Vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Compre agora. E aí, vocês vão vir aqui, ó. Cupom da loja. Clique em cupom da loja. E vão colar aqui, ó. O nosso cupom. Depois de inserir, só aplicar. E pronto. Vocês já terão o nosso desconto, tá bom? Já tem aqui porque eu já tinha colocado. Mas vai aparecer aí como novo cupom para você. Só usar e abusar. Válido uma vez apenas por pessoa. Então, corre e aproveita, tá? Agora, bora lá ver as peças no corpo. Então, bora lá, amoraz. Começar experimentando todas as peças. Já vou começar o quê? Pelo pijama, gente. Que eu estava ansiosa para ver. Olha que gracinha, gente. Muito lindezinho. Tamanho M, tá? Ficou certinho. Não poderia saber não. Porque a perna dele aqui, ó. Já tá certinho. E como não estica, né? Esse tecido. A pessoa tem um quadril grande. As perninhas mais largas. Senão, não iria servir. Mas o M ficou bem certinho. E eu já quero as outras cores, gente. Porque tá uma gracinha. Chegar de longe aqui para vocês verem. E deixar a fotinha aqui do lado também. Do nosso primeiro look. Esse daqui. Ah, é o tamanho M, né? E aí as informações, tudo. O link eu deixo aqui embaixo para vocês. Agora, amoraz. Vou colocar aqui para vocês verem o top, gente. Achei que ficou certinho. Ó, a coisinha mais linda. Olha isso. Ele, como eu disse, todo no pé de pule. Com essas alças largas. Que dá para usar sutiã embaixo. Então, gostei bastante. O comprimento também, ó. Vem até aqui na altura do umbigo. Que eu gosto para usar com essas calças de cintura alta. E a minha intenção é usar assim mesmo. Ó, tipo com calça e blazinho por cima, sabe? Vai ficar super lindo. Adorei. Vou colocar a outra corzinha também para vocês verem. O tecido é mais fininho, tá, gente? Mas pelo preço, acho que vale a pena. E coloco a outra cor para vocês verem também. Amoras, esse daqui o tecido é diferente, tá? Ele parece mais uma lycra. É mais justinho assim. Fica mais coladinho. Mas super lindinho também. Para a proposta, né? Que eu queria que eu falei com vocês. De usar assim com terceira peça por cima. Eu adoro essas camisetinhas croppedizinho assim. Olha só que gracinha. Estou de sutiã também. Então, super dá para usar. Obviamente, vou colocar algum da cor da pele, né? Para não marcar nem nada. Mas ficou uma gracinha também, gente. Adorei o comprimento, tudo. Olha que bonitinho. Para usar com blazer. Nossa, vou usar bastante. Gente, esse daqui eu achei muito gringa, sabe? Esses lookzinhos gringas. Vou colocar com uma calça de moletom. Esse recorte assim. Parece que você pegou a tesoura e cortou. Eu adoro essas propostas. Mas assim, gente. Como eu disse, tá? O tecido é bem fininho. Olha aqui para vocês verem, ó. Não é moletinho. O tecido é super fininho. Mas eu gostei da proposta. Acho que dependendo da composição do look que você quiser, vai ficar muito legal. Olha só como fica estilosinho. Ele tem capuz. Aqui, ó. Tem um capuzinho. E o tamanho também acho que ficou certinho. Tem um punhozinho, mas é o paninho mais fininho, tá? Gostei. Gostaram, gente? Achei muito estiloso. Agora, bora começar então a ver os vestidinhos. Esse daqui já peguei o que eu menos gostei para ver como eu realmente ficaria no corpo que eu falei com vocês naquela hora. Mas no corpo, gente, ele é uma gracinha, tá? Até que assim, para o dia a dia e tal, eu acredito que eu, tá, Tamara? Vou usar assim para a praia, para a clube, porque ele é um tecido mais fininho. E eu tenho um problema, que eu não uso nada assim sutil, gente. Isso, inclusive, é um problema sério que eu tenho, porque me atrapalha a usar alguns tipos de peça. Aí, o que eu vou precisar fazer aqui é diminuir um pouquinho essa alça, sabe? Para poder ficar certinho. E aqui atrás ele amarra também. Eu esqueci de amarrar aqui. Mas ele amarra atrás e eu vou precisar só diminuir a alcinha. E eu também sou desprovida de altura, né, gente? Para vocês terem uma noção. Mas em relação, assim, a comprimento, tudo ficou certinho. Não poderia ser menor, né? Porque senão não ia servir. E nem maior que ia ficar grande. Só a alcinha aqui mesmo que eu vou precisar. Acho que dá uma apertadinha. Olha que fofura, gente. Eu gostei muito. Foi da estampa, porque eu sou a louca do Poá. Vocês já sabem, né? E aí ele tem essa alcinha aqui. Acho que quando eu diminuir aqui e apertar vai ficar bom. O que vocês acharam? Vão me dando opinião e feedback de vocês aí embaixo também. Porque, aliás, foram vocês que me pediram para fazer essas comprinhas lá na Shopee, né? Ai, gente, esse eu adorei. Que bonitinho. Nossa. Só que, assim, o tecido, gente, também é aquela coisa, tá? Ele é bem fininho, os tecidinhos. Então, assim, mas para o verão, para eu levar para a praia, acho lindo. E uma proposta que eu estou pensando em usar nele com o inverno é colocar o quê? Meia calça, bota e jaquetinha de couro por cima. Acho lindo esses vestidinhos, assim, com essa terceira peça, né? Então, acho que vai ficar bonitinho. Vou mostrar para vocês os detalhes. Olha, ele tem esse babadinho aqui. Vou arrumar, assim, direitinho. E ele transpassa, que dá para regular, tá? Porque ele fica todo aberto. Inclusive, dá para usar ele aberto, assim, também, como se fosse um kimono, né? Em cima de saída de praia, alguma coisa assim. E aí, ele passa aqui a cordinha e amarra na frente. Mas ficou muito bonitinho. Questão de tamanho, comprimento. Olha só, gostei, amor. Essa manguinha também é fofa. Achei muito bonitinha. Adorei essa estampa de poar. Minhas amores sabem que eu gosto, né? Vou montar uma proposta bem linda com ele. E acho que vou usar até com coturno. Vocês vão gostar. Agora, amoras, coloquei aqui o macaquinho, gente, de poar. Olha que bonitinho. Só que o poazinho dele é bem, assim, né? É uma estampa bem diferente de bolinhas. Branca com esse tom de beijinho, fundo preto. Não é bem o poar, bem certinho, mas é muito bonitinho. Um porém só, gente, que ele ficou um pouquinho grande aqui em mim, ó. Mas eu sou muito pequenininha nessa parte de cima, então, nem sou comparação, tá? Ou eu coloco aqui por dentro um alfinetinho, né? Para eu ficar mais confortável. Ou diminuir aqui um pouquinho. Mas a manguinha, assim, ficou certinha. Questão de ombro, né? E o comprimento também eu gostei, ó. Ficou bem certinho. Esse é macaquinho, tá, gente? Não é vestido. Então, ele é fechadinho aqui debaixo. E acompanha a faixinha. Mostrei para vocês que veio até separado num saquinho, né? Olha que gracinha também que ficou, gente. Achei bem fofinho. Também acho que dá para usar ele com umas propostas mais invernais. Se a gente colocar um blazinho branco aqui por cima, uma jaquetinha, sabe? Dá para montar muito look também. Gostei. O que vocês gostaram? O que vocês acharam, né? Gostaram? Agora, esse daqui, amoras, é o de onça. Só que vocês ficaram mais ou menos assim, né, modelo. Mas em mim, acho que é diferente, tá, gente? Assim, eu gosto de looks também que sai do meu óbvio. Mas pedi ele para vocês verem, né? Para a gente ver como que ficaria. Eu amo animal print. Amo onça. E eu acho também que dá para montar propostas tanto o inverno quanto o verão com ele, né? Ele é um comprimento mais midizinho, ó. Aqui que eu achei que ficou um pouquinho grande em mim, mas, gente, eu sou muito pequenininha. Esse é tamanho P, tá? Mas eu sou pequenininha mesmo, tanto de altura quanto essa parte de cima minha é mais seca. Eu tenho mais quadril e perna. Mas aqui ele regula. Então, você consegue acinturar ele. Ele já vem com essa faixinha aqui, ó, só de puxar. Tá vendo que bonitinho? E aí tem as manguinhas bufletas que eu gosto com esse punho aqui assim. Olha que bonitinho também ficou. Eu gostei, gente. Achei assim, o paninho não é lá aquela coisa, ele é tipo mais sintético. Isso. Mas ele é legal. Eu gostei dele nessa parte de cima, que ele é esse modelo chemise. Então, até deixei o botãozinho aqui de cima aberto, mas dá para fechar assim também para quem gosta, né? Mais fechadinho. Enfim, deixou a fotinha aqui do lado também para vocês verem. Quero saber a opinião de vocês aí. Acho que pelo preço, gente, dessas peças, super compensou. Agora um modelinho que eu adoro que eu pedi, gente, é esse Ciganinha. Aqui também, olha que bonitinho o babadinho dele. Gostei da estampa também. São umas florzinhas bem delicadinhas, pequenininhas. Tem essa faixinha aqui na cintura, ó. Então, dá para você amarrar aqui assim, né? Aqui, gente, tem um negocinho para você passar a faixinha por dentro, tá? Dos dois lados. Eu acabei não passando, só amarrei aqui por cima para a gente ver. Dei um lacinho, mas achei muito bonitinho. O comprimento também achei muito bom. Não ficou curto, né? Ó, tá assim acima do joelho. E gostei dos tons, gente, dele. Ai, acho que esse foi um dos meus queridinhos, viu? É uma modelagem de vestido que eu gosto bastante. Eu amo vestidinho assim, de manga longa, sabe? E esse daqui, o tecidinho dele, eu achei até mais gostosinho. E eu gosto muito desses tecidos aqui, gente, porque eles não são... É, não amarrotam, sabe? Não amassam, né? Então é ótimo para levar aí nas malas de viagem. Inclusive, né, agora, viagens aí do meio do ano. Muito bom para levar nas malas. Gostei. Olha, amoras, eu confesso que só de ter acertado os tamanhos de tudo, eu já estou bem feliz, gente. Porque comprar online, né, ainda mais assim, primeira vez que eu faço pedido. Mas achei que o tamanho ficou ótimo, tá? Coloquei de novo aquele croppedzinho aqui, só para poder mostrar a saia para vocês. Ela está só um pouquinho larga aqui na cintura, mas não poderia ser menor, porque acho que aqui nessa região do quadril está certinha, né? Tem essa fenda aqui na lateral, gente. E como eu disse, ó, o tecido dela é mais fininho, tá vendo? Mas eu acho que não marcou em nada, ó. Não ficou assim transparente nem nada, não. E eu acho que eu vou conseguir também montar umas produções aqui com croppedzinho branco, cropped preto, com telizinho, jaquetinho de couro agora no inverno. Eu acho lindo, estava doida querendo mostrar em mídia assim, não tinha nenhuma. E acho que foi uma boa compra também. Gostei, pelo preço gostei bastante. Inclusive eu vou deixar, né, os preços com desconto. Acho que dá dando 22% de desconto o nosso cupom que eles liberaram lá para vocês, tá? Para vocês terem uma noção também. E para fechar com chave de ouro, gente, que rendeu, foi peça nessas comprinhas, hein? Achei que rendeu bastante. Esse vestido que é o que eu mais estava ansiosa, tá? Peguei também tamanho P dele. Eu acho que ficou bom só a manga que ficou assim um pouquinho em cima da mão. Mas eu acho também que nem sei se tem PP no site ou se poderia ser menor. No mais, acho que ficou super certinho também. Chegar de pertinho para vocês verem que ele tem esses pozinhos em pelucinha, gente. Achei muito fofo. Amarro aqui com essa golinha. E olha só atrás como que ficou bonitinho também. Gostei, gente. Acho que eu gostei de todas as minhas comprinhas. Não tem nenhuma que eu falei assim, nossa, não serviu. Fiquei extremamente arrependida. Acho que valeu a pena a experiência, né? Fazer essa primeira comprinha aí na Shopee para vocês verem. E as peças da Lobito, que é essa loja internacional, estão bem bacanas, viu? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Tudo certinho com o cupom. E aí, vocês me contam também quais os preferidos de você, né? Qual ou quais vocês mais gostaram que eu vou adorar saber, viu? Bom, meus amoras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas da Shopee a pedido de vocês aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com as amigas. Me conta aqui abaixo quais os próximos vídeos vocês querem ver. E corre para aproveitar essas pecinhas que tem um preço aí, né? Mais em conta, que eu sei que vocês adoram também. Vou deixar os links de tudo aqui abaixo para vocês, tá bom? Um big beijo e fiquem com Deus.